Então fazendo algumas observações sobre o vídeo anterior, a panela é uma delas, né? Muitas receitas contidas no livro, como a sopa de ossos que eu deixei no vídeo passado E a sopa de galinha que estará neste vídeo, elas são realizadas com cozimento lento Para poder extrair todos os nutrientes dos ossos e da carne que está sendo cozida E quando eu falo de cozimento lento, eu estou me referindo de 2 a 72 horas Então ficou a dúvida aí de como fazer esse cozimento tão longo E a resposta é panela de cozimento lento ou slow cooker Que é uma panela muito utilizada fora do Brasil Como vocês estão vendo aí na foto, você faz o ajuste de quanto tempo você deseja realizar esse cozimento E aí ela faz isso por você, né? Ela é uma panela elétrica e é bastante comum fora do Brasil Ela faz o trabalho inverso da panela de pressão Porque a panela de pressão acelera o cozimento Já a panela de cozimento lento permite que você cozinhe por longo período Sem gastar o gás de cozinha, já que ela é elétrica, tá certo? Outra questão aí é o ovo, né? Eu passei a receita da gema mole de ovo cozido Então pode ter ficado alguma dúvida com relação à contaminação por salmonela Então se você escolher os ovos de alta qualidade Orgânicos, de galinhas que ciscam, né? Que tem aí adicionado o ômega 3, né? Os ovos mais frescos Isso diminuirá substancialmente as já baixas chances de contaminação por salmonela Que é de cerca de 1 em cada 30 mil ovos E a maioria dos surtos de salmonela nem estão relacionados com os ovos Agora falando sobre o fígado, né? Que também foi uma receita deixada no último vídeo Pouquíssimo fígado é necessário para impulsionar a super nutrição do seu bebê Então você comece com apenas meia a uma colher de chá, tá bom? Devido a alta qualidade da vitamina A encontrada no fígado Limite o seu bebê a um fígado de galinha Ou 28 gramas de fígado de boi ou vitela por dia Ou 10 gramas de fígado por dia em média Especialmente se ele está tomando óleo de fígado de bacalhau Se você não puder obter o fígado orgânico A outra opção é adicionar o fígado dissecado em pó A refeição do seu bebê Ou misturar com o leite ou a fórmula da mãe Ao contrário da crença comum O fígado saudável não armazena as toxinas Mas sim as processa e as converte Para que elas possam ser excretadas Ou seja, eliminadas Fígados gordurosos provenientes de animais doentes No entanto, conterão toxinas Uma vez que as toxinas são armazenadas no tecido adiposo Enquanto os fígados saudáveis são magros E a última observação é sobre o cordeiro Que também foi receita do último vídeo Como a criação de cordeiro não é produzida em massa Se comparada à carne bovina Ela costuma ser proveniente de fontes alimentadas a pasto A carne vermelha, como a do cordeiro É uma fonte maior de ferro M Do tipo absorvível E de outros minerais E para fechar essa sessão dos seis meses Como vocês viram no último vídeo Na tabela de super nutrição Os bebês já podem tomar o óleo de fígado de bacalhau E a dosagem, como eu já passei em um dos vídeos anteriores É de meia a uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau de alta qualidade Ou um quarto a meia colher de chá de óleo de fígado de bacalhau fermentado Note que o óleo de fígado de bacalhau fermentado A dosagem é menor, tá bom? Agora com relação à administração Eu já falei tudo isso aqui, tá gente? Mas é muito importante frisar Você pode misturar na mamadeira com o leite materno ou fórmula Ou colocar na colher e gentilmente oferecer ao seu bebê Manter o bebê na posição vertical de 15 a 30 minutos após a administração E nunca, ok? Nunca aplique ou esguiche óleo na boca do seu bebê Nunca dê óleo para o bebê antes de dormir E nunca dê óleo a uma criança que cospe frequentemente, tá bom? Dê o óleo, particularmente nos dias em que o seu bebê não tiver consumido o fígado ou ovos de peixe Se você estiver amamentando o seu bebê e tomando óleo de fígado de bacalhau O seu bebê não necessitará suplementar Mas no entanto, se o seu bebê tiver uma doença da condição 3C É recomendável a suplementação E para quem não sabe o que é a condição 3C Eu explico no vídeo 1, ok? Dê uma checadinha lá E se você estiver amamentando o seu bebê com a fórmula caseira Então o seu bebê estará consumindo a quantidade ideal do óleo, tá bom? Então não precisa suplementar Nessa segunda semana de alimentação, né? Aos 6 meses e meio Você pode introduzir abacate, banana e sopa de galinha Além disso, continue com os alimentos já introduzidos das semanas anteriores Podendo adicionar também pequenas quantidades de carne refogada ao caldo de ossos Ao servir regularmente as sopas e caldos com base em ossos Você fornecerá os minerais necessários de uma forma absorvível pelo corpo E a gelatina que servirá para proteger e acalmar o trato digestivo do bebê Que está agora ocupado em digerir os novos alimentos O autoconteúdo enzimático da banana, a amilase Significa que esse alimento pode se autodigerir E portanto, há menos trabalho para o sistema digestivo do bebê Escolha bananas orgânicas Pois os fungicidas podem passar pela casca que é porosa e atingir a fruta Também selecione bananas com manchas marrons Elas têm um sabor mais doce e são mais fáceis de se digerir Após cerca de 4 semanas de alimentação Quando o seu bebê atinja os 7 meses de idade Você poderá adicionar frutas tropicais Caldo de vegetais de raiz refogado E legumes cozidos com gorduras saudáveis Para a nutrição super digestiva Batata doce e inhame podem ser lactofermentados Mas continuem servindo os alimentos que já foram introduzidos Normalmente as frutas e legumes possuem menos quantidade de enzima Se comparado com os alimentos de origem animal Como o bife, o fígado e os ovos cozidos Mas frutas tropicais são exceções Pois apesar desse alimento ter baixa caloria Ele é rico em enzimas Como os bebês ainda não possuem muitas enzimas Que digerem carboidratos Esses alimentos são ótimos para a alimentação inicial Pois eles se autodigerem à medida que amadurecem Mas evite cozinhar frutas tropicais Pois o calor destruirá essas enzimas, ok? Os legumes devem ser bem cozidos Macios e moles Antes de serem servidos E cozinhar em sopa É uma ótima maneira Para se conseguir isso Idealmente os vegetais Devem ser consumidos Com gordura ou com a sopa de ossos Já que grande parte de sua nutrição antioxidante É solúvel em gordura Ao absorver os minerais Os vegetais se tornarão mais digeríveis Escolha cenouras Xeróvia Para quem não conhece Eu também não conhecia Está aí a foto, né? Ou a rutabaga Que é a couve nabo O cozimento O cozimento é a melhor forma De preparar alguns vegetais Como a abóbora E a batata doce Eles possuem alto teor De beta-caroteno E são fáceis de digerir Para garantir a absorção De seus nutrientes E antioxidantes lipossolúveis Eles devem ser Consumidos com gorduras Adicionais O pickling Como é chamado em inglês Em português Conserve vinagre Ou salmoura A lactofermentação É benéfica Nutricionalmente Porque ela permite Que as boas bactérias Comam os açúcares naturais Dos alimentos Causando a fermentação Esse incrível processo Neutraliza Antinutrientes Incrementa as enzimas Aumenta muito O conteúdo de nutrientes Produzindo um número maior De bactérias benéficas Que literalmente Predigerem os alimentos Durante séculos Os alimentos Foram preservados Por meio da fermentação E o lactobacillus É a bactéria benéfica Mais difundida Que conhecemos Ela está no ar Que respiramos Na superfície Em que tocamos E nos alimentos Que comemos É um suplemento Probiótico comum Você verá Várias cepas Que começam com L Como o L-acidofilos E o L significa Lactobacillus O chucrute É provavelmente O melhor alimento Lactofermentado O repolho Água E sal Juntamente Com as lactobactérias Podem criar chucrute Através do processo De lactofermentação E antes de passar A receita do chucrute E das raízes Lactofermentadas Eu gostaria de falar Um pouco sobre O soro de leite Que é um dos ingredientes Dessa receita Tá bom E eu vou falar também Sobre o recipiente Que você colocará O chucrute O jarro de vidro Que você deve Colocar o chucrute Ele deve ter Uma tampa Que cele Para vedar A passagem Do ar Tá E é um tipo De recipiente Que a gente utiliza Para guardar alimentos Por longo tempo Mostrar a foto Aí pra vocês Esse tipo de jarro Ele é bem popular Fora do Brasil Mas eu tenho certeza Que vocês também Podem encontrar Aí no Brasil Mas independente Do jarro Que você tiver Se ele vedar bem Ele serve Tá bom Falando sobre O soro de leite Diferente dos Laticínios Pasteurizados Que azedam Se deixados Fora da geladeira Por muito tempo A nutrição Dos laticínios Cruz É aprimorada Se você deixar Por um dia Ou dois A temperatura ambiente E não se preocupe Em fazer soro de leite Durante os meses Mais quentes do ano Pois as altas temperaturas Aceleram o processo Mas tenha cuidado No entanto Ao preparar o soro Certificando-se De que as suas mãos Os recipientes A superfície E até mesmo O seu peito Estejam limpos Afim de evitar A contaminação Bacteriana Patogênica Então eu vou mostrar Três receitas Uma com leite cru Outra com iogurte Comprado em supermercado E a terceira opção Ela é caseira também E é um soro de leite Mas com leite materno E é um soro de leite Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal